Música Empadão Ingredientes para a massa 300 gramas de maionese 400 gramas de farinha de trigo Para o recheio 1 peito de frango cozido e desfiado 1 cebola picada 100 gramas de molho de tomate 2 dentes de alho triturados 1 colher de sopa de banha 1 colher de sopa de farinha de trigo 100 ml de água 3 colheres de sopa de milho 1 copo de requeijão 1 colher de sopa de azeitonas Orégano Preparo da massa Misture a maionese com a farinha de trigo Até ficar firme e macia Se precisar de mais farinha coloque um pouco mais Cubra com um pano e deixe a massa descansar por 30 minutos Prepare o recheio Refogue a cebola e o alho na banha Acrescente o molho de tomate e o frango Dissolva a farinha na água e misture no refogado Deixe ferver por 5 minutos e adicione o milho, as azeitonas e o requeijão Misture bem Acrescente o orégano, mexa bem Desligue o fogo e espere esfriar Coloque a massa em um refratário e abra preenchendo todo o fundo e as laterais Reserve o restante da massa para cobrir Coloque o recheio Abra o restante da massa em um papel filme e cubra todo o recheio Faça tiras de massa ou molde formas para decorar Pincele com uma gema misturada com duas colheres de sopa de leite Caso não sobre massa suficiente para cobrir, coloque as tiras de massa Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até dourar Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até dourar